Boa tarde, orelhas secas de plantão. Resolvi estar fazendo um suporte aí, estou colocando a mangueira do compressor e o filtro de ar. Usei uma coroa de moto, uma bengala de moto, esses pedaços de ferro aí, esqueci o nome disso agora. Tudo coisa reaproveitada, gente. Aí eu já soldei, soldei uma chapinha no centro dela, soldei a bengala, soldei a bengala de moto na peça e na coroa, três porcas iguais a essas aí, para poder fixar na parede, está vendo? Duas no canto e uma no meio. Aí eu já corojo a soldada. Dois parafusinhos aqui para estar colocando aquele biquinho de encher pneus, dessa forma aí, para ficar legal. Marcando aí para estar colocando o filtro de ar. Aí o filtro de ar vai ficar mais ou menos desse jeito aí. Aí eu já pintadinho, já bonitinho, o filtro de ar lá colocado. Aí como é que ficou legal, ó. Filtro de ar já colocado no local aí, ó. Já fixado na parede aí, um suporte simples, fácil de fazer e da hora. Aproveitei uma coroa. Já, já, já. Abertura